Pra ele Outra pessoa como protagonista Sim Às vezes nem a pessoa era protagonista Às vezes até o mesmo era protagonista Mas só que a gente viu de outra pessoa, você viu? Que tipo assim, não tomamos a expressão do trabalho dos caras não Jamais, sabe? Porque a gente trabalha na mesma empresa Mas às vezes uma cena minha roubava mais a cena No vídeo do que as outras Existe uma equipe por trás Que escreve os roteiros ou vocês mesmos Têm um brainstorm e vocês mesmos escrevem? Nós mesmos, vou te falar, mano Vou te falar três pessoas Três? Vou te falar quatro pessoas Nonato, Guilherme, Léo Negão e Cássio Mano, os caras são muito bons de ideia Muito bons de ideia mesmo O Cássio, eu vou falar pra ele, qual é Cássio? A gente tá aqui agora, monta o vídeo aqui Ele vai ali, ó, um, dois, três, quatro, cinco segundos Ué, bora fazer esse vídeo aqui Guilherme também, não tem tempo ruim Ué, mano Bora fazer um vídeo, mas tô sem ideia Aí ele já pensa numa parada louca e a gente faz E outra, mano Tipo assim, já acontece comigo direto De ouvir um vídeo de um maluco lá de fora dos Estados Unidos Ou de outra pessoa Eu não copio o vídeo do cara cem por cento Se liga Pega a referência Pega a referência e fala Pô, eu posso mudar isso, aquilo ali, aquilo ali Aí eu vou e faço A rapaziada de fora Acho que é uma parada assim Mas rola um estudo Vocês estão sempre acompanhando o que tá acontecendo no mundo da comédia Buscando referência e tal Pra poder trazer pra realidade de vocês E como é que é trabalhar com o Gui Polêmico Com o Nonato Com essa rapaziada Como é que é a relação de vocês Assim, no âmbito de trabalho E também no âmbito pessoal Nossa relação É das melhores A gente não tem problema nenhum Na verdade, eu nunca tive problema com eles Já aconteceu sim De alguma opinião, outra da outra Pode ser, por acaso, desentender no momento Mas como é muito mais forte Tudo do homem, tá ligado? Tudo acima de 20 anos E eu sou o tipo de pessoa que Tipo assim, eu fico de picunha, não Qual é, mano? Ó Bora conversar aqui Tua opinião é essa, né? A gente tá dando consciência Tá todo mundo de bolso Porque até então a gente trabalha junto A gente trabalha na mesma agência Da mesma empresa, tá ligado? Imagina o clima chato que fica Qual é, mano? Que teve picunha com o Guilherme Suposição Aí vai ficar levando A gente ainda nesse assunto Cria um Um mau clima na galera, tá ligado? Sim E você não consegue produzir nada Porque a pessoa acaba fazendo parte do seu dia a dia, né? Isso E você, tipo assim No meu caso Até porque o Guilherme Tava muito lá pra cima, tá ligado? Se eu ficar com esse pensamento Ah, ele errou Eu não vou falar com ele, não Não foi que o caso Que não tenha acontecido Não condicionaram disso, não, tá? Só botando uma opinião É uma sugestão Se acontecer Se eu ficar Caraca Ele não fala com ele, não Onde ele tá, não O que vai ficar pra trás só eu Porque o cara já tem o que ele fez, tá ligado? Eu preciso mais do cara Do que o cara precisa de mim Tá ligado? Então, mano Se por acaso Acontece alguma discussão Ou coisa do tipo Alguma opinião Que nós tivemos Acho que a minha foi Uma dele foi outra Chegou no outro dia Com ele Mas não, desculpa aí Isso aqui é o outro Perdão Tava meio chapado Tudo mais A gente tinha amigo Não queria ficar nessa aí Não, acabou Tá todo mundo de boa No outro dia A gente tá tudo junto Travando vídeo de novo E é isso Vida que segue Mas eu acho que A divergência de ideias Chega até a ser saudável Quando você trabalha Quando você trabalha em grupo Sim, pessoas que pensam diferente E tal Pra poder rolar mesmo esse brainstorm E filtrar o que é relevante E o que não é Muito foda Outra parada que eu queria Que eu queria Não, que eu quero te perguntar E vou te perguntar Em relação Como é que eu posso dizer aqui Escolher as palavras Porque a minha cabeça É bastante problemática Você tem algum conselho Pra dar assim Pra rapaziada Que tá começando Que tá começando A trabalhar também Nesse ramo de internet Tem E até mesmo Esses vídeos Tipo comédia Assim, tá ligado Tem Então, cara Eu sou um cara Que eu sou Eu gosto de Reaventar ideias Tá ligado Como vocês viram aí Eu já trabalhei Em bastantes lugares Eu gosto de reinventar As coisas Já tentei CMC E quando eu tentei Diversas pessoas Fecharam a porta pra mim Na época Era uma parada Que eu queria levar Pra vida Só que tipo assim Diversas pessoas Fecharam a porta pra mim Falar Ué, dá nesse lugar aqui Vou nessa casa aqui Pedir uma oportunidade E vou buscar, tá ligado O não já é certo, mano E vou atrás do sim Agora voltando Falar esse ramo de internet Eu fui uma pessoa Que eu fui consolidada Consolidada Como é que é isso Eu não queria Tipo assim Ah, vou trabalhar com vídeo Ralei pra caramba Pra esse não Tô sendo sincero Eu calhei hoje Eu fazia um vídeo Com o Nonato Uma brincadeira Que a gente fez Participar Que eu participei Do vídeo dele E calhou Que o vídeo estourou E eu caí De paraquedas Num bone Que tinha Tipo assim Um trabalho Então as paradas Para mim Foram mais fáceis Você ligou Eu não lutei Para caramba Para aquilo ali não Agora Para você Que tem o seu De trabalhar com internet Vai lá de coração Quando Os caras Me deram uma ideia Falar Mano Você tem que fazer Desconder o de sozinho Para você não depender Da gente Para nada Eu lançava Tudo quanto era vídeo Ah, vídeo bom Vídeo ruim Vídeo bom Vídeo ruim Porque as vezes O que é ruim para você É bom para as pessoas Que estão assistindo E elas gostam As vezes o vídeo Foram para lá Sabe o que eu falava Não vou apagar não Vou deixar lá É, conteúdo Conteúdo mesmo Porque imagina Tipo assim Fiz cinco vídeos Quatro ficou ruim Ou ficou bom Aí vou pegar os quatro Só tem um conteúdo Na minha rede Aí o pessoal vai lá Pô Ah, o cara não tem nada de mais Só tem um vídeo Só que estourou Vou seguir ele Não deixei de seguir Tá ligado Tu perde um seguidor Por causa disso Então, mano É continuar trabalhando É difícil É Mas, ó Procura seu nicho Se for dancinha Se for vídeo de comédia É, procura seu nicho E continua atacando o macho Tá ligado Porque uma hora Deus abençoar Um vídeo teu vai virar E tu vai dar tudo certo É isso aí